Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu queria te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você se sentiu incômodo com algum conteúdo na internet? Pensando, tipo, como que alguém foi capaz de fazer isso? E aí, quando você viu, já tinha compartilhado não só esse conteúdo, como também, pelo menos, uma frase mostrando toda a sua indignação. Eu já vou te adiantar dizendo que isso é cada vez mais comum, porque estamos vivendo a cultura do absurdo. Em que reinam apenas dois humores, ou você ri, ou você passa raiva. Eu já vou te adiantar dizendo que um detox das redes sociais, ou simplesmente você deixar de usar o celular, não vai ser o suficiente, porque o buraco é bem mais embaixo. Eu sei que eu tenho mencionado sobre esse assunto da cultura do absurdo em alguns vídeos aqui no canal, e eu passei oito meses coletando material para elaborar esse vídeo. E se você quiser entender por que você é o mais prejudicado nessa guerra por atenção, vem comigo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Vou te fazer algumas perguntas aqui, e você me responda com sinceridade. Quantos streamings você assina? Quanto tempo você passa no YouTube, no Instagram ou no TikTok? Quantas horas você dorme por dia? E por que que tá cada dia mais difícil prestar atenção nas coisas? Aliás, você já se deu o diagnóstico de TDAH. Quanto conteúdo cabe em 24 horas? E pra gente entender como tudo isso começou, precisamos falar primeiro da economia da atenção. A economia da atenção funciona assim, basicamente se prender a sua atenção, tem um valor ali, um valor financeiro. O que valoriza tanto a atenção, é que ela é um recurso limitado, ou seja, uma vez que você gastou, você não recupera. E claro que a gente tá vivendo num mundo com excesso de informações, mais o que jamais se viu na história da humanidade. Não só informações, como também estímulos, tudo isso pra captar e manter a atenção das pessoas. Então, captar e manter a atenção das pessoas, se tornou uma tarefa crucial pra empresas, mídia e também anunciantes. O que piora pra nós, é que humanamente é impossível tomar tantas decisões com qualidade. E isso acontece o tempo todo. E a oferta de coisas pra gente comprar, assistir e etc, vai aumentando cada dia a mais. Então sobra conteúdo e falta tempo. Só pra você ter uma ideia, em termos científicos, os estudos sugerem que uma pessoa, em média, toma cerca de 35 mil decisões por dia. sejam elas conscientes ou inconscientes. Sabe aquelas coisas que a gente faz no automático? Essas são as decisões inconscientes. Agora, que ônibus eu vou pegar hoje? Essas são decisões conscientes. Essas conscientes são as que dão mais trabalho pra pensar. Então são aquelas do tipo, o que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que eu vou dizer? O que eu vou comprar? E hoje em dia, a pressão pelo tempo de resposta, o mais rápido possível, se torna cada vez maior. É por isso que hoje, é muito mais comum a gente ouvir sobre a fadiga decisória. Que é basicamente, uma sobrecarga mental, que causa um cansaço mental. Fazendo com que seu cérebro vá parando de funcionar. Deixa aquele cansaço de que, você não consegue fazer mais nada. Eu defino como derretimento do seu cérebro. Eu sinto isso com bastante frequência, inclusive. Eu vi esses dias um médico falando que, se você trabalha de frente pro computador, e vai descansar de frente pra TV, na verdade você não tá descansando. Isso porque o nosso cérebro precisa de estímulos diferentes. Então se você fica muito tempo no computador, vai fazer uma coisa manual, descansar as vistas, estimular os outros sentidos, o estado, o paladar, o fato, a audição. E se você tá sentindo que seu corpo tá pedindo por isso, eu tenho algumas dicas pra compartilhar com você, né? Que, antes da gente entrar na parte tensa do vídeo, é importante também dar uma aliviada no seu humor. Uma dica, se você tá tendo que tomar muitas decisões durante o dia, é separar um tempo do seu dia, em que você tá se sentindo mais alerta, com mais disposição, pra tomar as decisões mais difíceis, que você vai ter que tomar naquele dia. Caso contrário, se você vai tomando várias decisões importantes durante o dia, a sua mente permanece constantemente em estado elétrico, e ela não descansa. E a mente do palhaço, a mente do palhaço sofre, né? A gente sabe disso. Reduza também a quantidade de opções. Isso quer dizer que você pode estabelecer rituais durante a manhã, por exemplo. Então você vai ter sempre um café pré-estabelecido, ou se você não toma café, mas fica perdendo tempo, ai, que roupa eu vou escolher hoje? Decide no dia anterior, antes de dormir, ou então deixa o seu banho tomado antes de dormir, pra simplesmente acordar disposto e sair pra trabalhar. Fazendo isso, você automatiza a sua rotina, ou seja, diminui o esforço cerebral, a carga mental, e garante ali um relaxamento, né? Outra coisa que também é muito boa é praticar a higiene do sono, é ter uma rotina antes de dormir. Ou seja, você vai diminuir o seu tempo de tela antes de se deitar. Vai assistir Breno Moreiru, que seja lá pelas 9, aí termina umas 10, no máximo 11. Você já tá na cama se preparando pra dormir. Tenha também seu ritual de skincare, por exemplo. Vai dizendo pro seu corpo que é o momento de relaxar. Coloca um bom pijama, faz um chazinho, nada de comer coisa pesada também, pra não dormir de barriga cheia. E o mais importante, invista num colchão de qualidade. É nesse momento que eu convido aqui a Ema Colchões, a patrocinadora desse vídeo, que produz colchões com tecnologia alemã e é adaptada para o mercado brasileiro. Pra que a gente possa descansar da melhor maneira, e fica aqui nesse vídeo porque tem cupom. Eu já tenho meu colchão Ema há mais de um ano e eu não troco ele por nada. Primeiro, pela praticidade, porque são quatro camadas de conforto e a capa dá pra retirar e lavar. Até porque os gatos aqui em casa adoram dormir comigo, mas de vez em quando eles fazem uma sujeira. Outro motivo é pelo conforto. Por causa da tecnologia de zoneamento que se adapta aos pontos de pressão do corpo, que ajuda no alinhamento da sua coluna. Tem também uma coisa que eu gosto muito, que é o bloqueio de movimento. Provavelmente você já viu alguém simulando, que é quando colocam uma taça de água no colchão e outra pessoa está pulando. E a taça permanece intacta. Isso é bom se você dorme com uma pessoa que tem um sono agitado. O que facilita pra você escolher a Ema é que ela te dá 100 noites de teste para os colchões e 14 dias de teste para os outros acessórios. Box, travesseiro, além dos 10 anos de garantia. Nesse momento tá rolando a Black Wix da Ema em que você tem até 60% de desconto em todos os produtos. Ela acontece justamente pra você não esperar até novembro, na Black Friday pra conseguir dormir melhor. E o mais importante, nossos cristais do ecossistema tem 10% de desconto além desse 60% com o cupom BRENOMORERU. Ema, muito obrigado por apoiar o nosso ecossistema e lembre-se, cupom BRENOMORERU com 10% de desconto adicional. Um adendo sobre esse vídeo é que eu vou fazer um recorte falando principalmente de redes sociais, conteúdo e celebridades. Que são assuntos que a gente já tá mais acostumado a tratar aqui no canal. Quando eu digo cultura do absurdo, eu também não vou ser prepotente em dizer que eu inventei essa teoria. Mas foi uma coisa que eu mais captei no ar. E pesquisando sobre o assunto, eu esbarrei num cara que conseguiu formular isso de uma maneira bem acadêmica e teórica. Que é o Albert Camus. E aí ele sugeriu alguns princípios do absurdismo. O primeiro deles é o conflito entre o desejo humano por significado e a indiferença do universo. Ele sugere que os seres humanos têm uma necessidade inata de encontrar propósito e ordem na vida. Nossa, eu todinho. Ao mesmo tempo, o universo é caótico. Sim, ele mexe com a mente do palhaço. Indiferente e sem propósito intrínseco. Ou seja, não é que o universo já nasceu com um propósito. Ele simplesmente está lá. E a gente é que fica tentando colocar significado nas coisas. Criando assim um conflito entre essas duas realidades. A busca por significado e o universo sem significado algum, apenas existindo. O segundo ponto que ele traz é a experiência do absurdo. Que ela surge basicamente quando os indivíduos reconhecem essa disparidade entre suas aspirações por sentido e a natureza indiferente do mundo. Esse reconhecimento pode levar a um sentimento de alienação, desespero e frustração. Gente, me definiu tanto. Tá, aí você deve estar se perguntando assim, mas Breno, como que a gente chegou até aqui? Nesse mundo tão maluco das ideias. Eu tenho uma linha do tempo bem clara na minha cabeça que ali por 2010, mais ou menos, os memes estavam dominando a internet. Sim, esses memes aqui. Eles faziam sucesso seja por humor, pela identificação, ou pela capacidade de dizer tanto com muito pouco. Fato é que o meme é tão popular e um jeito tão bom de se comunicar que ele circula até hoje. Além dos memes, começou a surgir nessa época os criadores de conteúdo. Eu, não dessa época, mas eu sou um criador de conteúdo. Que são pessoas comuns que começaram a habitar a internet pra fazer graça e também reagir a assuntos do momento. E essas pessoas levaram pra mídia um tipo de identificação que a mídia tradicional, a impressa ou do audiovisual, jamais conseguiu antes. E consumir conteúdo de alguém com quem você se identifica é tipo pra mim acender uma luzinha na sua cabeça e receber a mensagem do meu Deus do céu, essa pessoa me entende. É do ser humano buscar pertencimento. É do ser humano buscar validação. Porque isso melhora a nossa autoestima e também ajuda na construção de identidade. Até porque é do ser humano também viver em comunidade. E a nossa experiência só se torna humana quando a gente tem outro humano pra construir ela. Além desse desenvolvimento da internet, teve também o desenvolvimento tecnológico, fazendo com que os smartphones começassem a ter internet móvel. 3G, por exemplo. Além do mais, as câmeras começaram a ficar cada vez mais modernas. Eu lembro exatamente quando surgiu o conceito de selfie, que era você apontar a câmera pra si mesmo. E não simplesmente apontar a câmera em direção a outras pessoas ou objetos. Com essa democratização de acesso à tecnologia, houve também uma democratização de acesso à internet. Fazendo com que mais pessoas passassem a criar conteúdo pra internet. Eu, por exemplo. E aí o tempo foi passando, as marcas começaram a ver que essas pessoas, de certa forma, também movimentavam o mercado. Compartilhando dicas. E aí as marcas começaram a pagar dessas pessoas, pra fazer algumas campanhas. Mais gente começou a querer entrar nesse mercado. E aí ele vai ficando mais concorrido, à medida que o tempo vai passando. E pra se destacar, tem gente que acha que, quanto mais apelativo o seu conteúdo, melhor é. E quando as pessoas buscam uma estratégia de viralização, lembra do que eu comecei falando? Qual é o tipo de conteúdo que caminha do jeito mais fácil, e é feito da forma mais simples possível? Claro, os memes. E se meme é sinônimo de alcance, e os criadores queriam justamente alcançar mais pessoas, temos aí os criadores fazendo uma mememização de suas próprias vidas. Se antes a gente tinha apenas desenhos bobinhos, ilustrando memes, agora teremos pessoas transmitindo essa mensagem. E essa linguagem mais livre da internet, foi ganhando mais espaço na mídia tradicional, justamente por conta dessa aproximação com o público. Até chegar onde ninguém esperava que chegasse, na política. Quem ali não se lembra lá por 2017, quando as campanhas políticas começaram a gerar memes, e mais memes, e mais memes. Eu não gosto de trazer o assunto política aqui para o canal, mas esse é um exemplo muito importante. Eu diria que foi até um antes e depois da política. Ainda sobre os criadores, ganhou força também as campanhas publicitárias, as famosas publis. E todo o vocabulário à parte, né? É o mimo, o recebidinho, Outro valor que as marcas começaram a enxergar nos criadores, não é só o carisma. Que às vezes nem tem, né? Mas também, é porque cada criador carrega consigo, sua comunidade. Que são pessoas reunidas com interesses em comum, mas que carregam também dados importantes, como idade, orientação sexual, hábitos de consumo. É por isso que a marca seleciona, um criador específico. Porque é como se ela estivesse fazendo, uma peneirinha do público, que ela quer alcançar. E com isso, o mercado vai ficando cada vez mais personificado, humanizado. Ou melhor, começa a ter um rosto, né? Porque às vezes, esse rosto nem existe. Não é mesmo, Dona Magalu? Outro fenômeno que transformou esse momento de escalada e crescimento dos criadores, foi o redescobrimento cultural. Esse redescobrimento cultural é, basicamente, os jovens descobrindo coisas que vieram antes deles, mas lançando o seu olhar que conversa com o momento atual. E até ressignificando algumas coisas. Lembra quando o TikTok descobriu o Mamonas Assassinas? Nesse momento específico, na década ali de 2010, só que mais pro final, a gente tava vivendo um momento de internet mais globalização. Que não só ampliou, como também facilitou esse redescobrimento. Por quê? A gente já tinha um material levantado o suficiente na internet pra fazer um resgate muito mais amplo do passado. Muita gente subindo vídeo histórico no YouTube, muita reportagem também, que já tava transcrita pra internet, que antes a gente só encontrava nas bibliotecas. Sim, mídia física. Lembra disso? Esse resgate do passado, combinado com a empolgação desse redescobrimento cultural, eu sinto que os millennials vieram muito com uma sede de correção das gerações anteriores a eles. É como se tudo que eles olhassem viés com a afirmação do tipo Olha como tudo isso tá muito errado e eu preciso falar sobre. Questionar o que vem antes da gente é muito bom. Mas eu acho que os millennials foram a fundo demais nessa questão. E aí foi nessa sede de correção que outra bomba de viralização começou a ser incubada. A militância e a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento em si é só mais uma forma de constrangimento público. Não é uma coisa nova. Porque no passado as pessoas tinham a guilhotina, a execução em praça pública. Inclusive vou trazer aqui a opinião de uma especialista que diz o seguinte. O constrangimento público é uma prática de comunidade que vem de longa data que ajuda a estreitar os laços sociais e a garantir que as pessoas nas comunidades fossem iguais e entendessem as normas. Sabe quando a execução servia de exemplo? Pois bem. E também pra garantir que ninguém se tornasse muito importante e poderoso. Ou seja, é também um instrumento de controle social. Quem disse isso foi Amanda Kuntz, que é professora associada de sociologia na Universidade da Flórida. A maior diferença do passado é que hoje essas conversas de cancelamento geram mídia e são muito mais ampliadas. E também elas contam com um megafone chamado internet capaz de ampliar vozes. E aí essas conversas de cancelamento se tornam o tópico do momento e o que era local passa a ser global. E isso mexe com a atenção das pessoas. Você lembra do cancelamento da Carol Conká? E da Gabriela Pugliese? Neymar. MC Gui na Disney. A GK. A GK tem vários, né? Todos eles têm vários. Provavelmente você deve se lembrar deles e apesar de tudo que se falou sobre na época, eles ainda continuam na mídia. Apesar de todo o linchamento virtual. Seja porque eles se reinventaram ou fizeram uma limpeza de imagem, mas continuam capturando a atenção das pessoas e também rendendo assunto pra muitas páginas de fofoca. E eu sei que você sabe de muitos influencers que a gente não sabe por que que eles são famosos, mas continuam ganhando a atenção da mídia. Não é mesmo, Juliano Floss? Claro que isso não acontece só com influencers porque algumas marcas também usam desses artifícios pra gerar um assunto na mídia. Por exemplo, a Balenciaga vendendo um tênis destruído por milhares de dólares. Ou a Farfetch vendendo simplesmente um par de havaianas brancas comuns por 500 reais. Eu lembro, inclusive, que a Farfetch era muito boa em lançar uns anúncios no Instagram só com as... não só roupa, né? Mas também muitos acessórios, sapatos. Absurdos! Por preços altíssimos. Tudo isso pra gerar conversa. E aí, quanto mais se fala da marca, mais ela vai entrando na mente das pessoas. O que tanto esses influencers quanto as marcas têm em comum é que eles, pra chamar a atenção, fazem isso de um jeito que desafia ou viola os limites da moral e dos bons costumes. Porque a gente tem a moral, que é um conjunto de valores que regulam a sociedade como um todo, ou que pelo menos buscam regular. E a interpretação que a gente faz da moral, a gente chama de ética. Então, o meu senso de ética não necessariamente vai ser o mesmo de outra pessoa. Porque ela interpreta a moral de um jeito diferente do meu. Só que, com a cultura do cancelamento, as marcas começaram a entender que ela também poderia ser uma estratégia de divulgação. Não é à toa que a gente passa horas assistindo aquele reality que de tão absurdo, a gente sabe que ele não é bom. Mas por curiosidade, a gente quer continuar assistindo pra saber o que vai acontecer. Que é um exemplo muito bom disso. Keeping up with the Kardashians. Não só isso, né? A gente tem muquiranas, tem também casamento às cegas. O que todos esses realities têm em comum é que juntos eles dão nome a um fenômeno. Hate Watch. Que, diferente do Guilty Pleasure, é quando você assiste porque genuinamente despreza aquilo. Mas também a sua curiosidade não te permite parar de ver. A Netflix adora isso, inclusive. E, só pra gente não perder o fio da meada, lembrando, a sua atenção é uma moeda. E, diferente do dinheiro, o tempo não volta. Tempo e atenção a gente só gasta, não recupera. E foi aí que, do nada, eu tive um estalo. Ultimamente, eu tenho consumido apenas séries antigas. Gossip Girl, Sex and the City, Gilmore Girls. Talvez porque tudo era mais simples, em um tempo diferente, com uma temática diferente. Não era querendo causar ou me ensinar sobre valores atuais. Era prazeroso por ser prazeroso. Era um roteiro despretencioso, só pra me causar emoções positivas. Tudo bem que a Carrie é meio tonga, né? Mas eu sinto que, às vezes, algumas produções, principalmente essas que estão na seara dos Hate Watch, a gente assiste pra ficar com o sangue quente, indignado, pra ir pras redes sociais e falar assim, meu Deus, isso não tá certo! Muda, Brasil! E aí, eu fui entendendo que o que tem motivado a gente a rolar o feed de qualquer rede que seja, é como se a gente estivesse entrando numa loteria por bicos de emoção, que alguma hora vai acontecer. Esse sangue quente, a gente só não sabe quando. E aí, o algoritmo vem como um facilitador de prazeres e eu sinto que os influencers também se tornam os mensageiros. Tipo assim, ah, eu viciei em vídeos satisfatórios. Aí, você dá um like, aí o algoritmo vai recomendar cada vez mais esses assuntos e os influenciadores, sabendo que isso vira uma tendência, começam a fazer conteúdo sobre isso. Não é à toa que o ASMR cresceu tanto, né? Eu sinto também que tem tanta coisa pra gente ver que cada vez o fazer coisas vai ficando mais distante da realidade das pessoas. É como se você assistindo sobre um vídeo de limpeza de tapete, você se sentisse satisfeito e com a satisfação de dever cumprido, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo deitado no seu sofá. A resposta pra isso é científica, não é só porque você tá escornado lá no seu sofá. A diferença de satisfação do vídeo pra você botar a mão na massa é que você tem a recompensa instantânea. Só de assistir o seu vídeo é como se você estivesse dizendo pro seu cérebro de um jeito artificial pra ele produzir dopamina, que é o hormônio do prazer. É por isso que você assistir a limpeza que acontece ali em 30 segundos é muito mais rápido do que você passar duas horas limpando o tapete. É um atalho pra sua dopamina. E um meme que bateu em mim muito forte que eu vi esses dias é sobre o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer. Isso quer dizer sobre a ansiedade de ter e o tédio de possuir. E aí eu queria jogar uma pergunta aqui. Tudo agora é virtual? Será que a gente tá vivendo um momento de aplaudir o constrangimento virtual? Mas que não é necessariamente o constrangimento de fazer isso sei lá, na rua. Porque por exemplo quando a gente pelo menos quando eu caminho na rua e eu acho que essa é uma experiência coletiva as pessoas são muito mais silenciosas não tem ninguém fazendo assim tanta coisa fora do comum. Mas na internet o nível de julgamento é muito menor e as pessoas fazem cada palhaçada, né? E aí eu sinto que pelo celular a barra de constrangimento é muito menor. Tem uma distância tão grande entre a pessoa que tá passando por aquele constrangimento que às vezes é porque ela escolheu que quanto mais exagero e absurdo melhor porque capta ainda mais a nossa atenção. Às vezes a gente sai na rua procurando pelo menos uma centelha do que for de absurdo só pra gente poder assistir ou gravar e sentir que aquilo é mais real do que a vida que a gente vive. Será que no final das contas a gente passa mais a assistir e viver pelo que o outro vive do que querer sentir as coisas na própria pele? Eu acho que esse constrangimento terceirizado que as redes sociais proporcionam de certa forma também protege a gente, né? É aquele famoso ditado antes ele do que eu pimenta no olho dos outros é refresco. Claro que muita coisa que eu falei aqui é só uma atualização de marketing de guerrilha que é aquela estratégia de marketing que utiliza de métodos não convencionais criativos e de baixo custo pra promover um produto serviço ou marca. Mas também eu acho que essas pessoas ganham audiência essas que adoram fazer um absurdo justamente pra que elas não fiquem de fora e saibam o mais rápido possível quando essa pessoa cometer o próximo absurdo da carreira dela. Por exemplo vou citar alguns absurdos aqui a base da Virginia de 200 reais os redpill a boca rosa agora é cinza a Mayra Card o primo rico e tudo que tem a ver com eles é o famoso falem bem ou falem mal mas falem de mim e aí eu sinto que são duas forças eles fazendo absurdos e a gente reagindo sobre isso. Eu queria trazer um exemplo muito prático aqui que é o da GK que apesar da limpeza de imagem pouco tempo depois que ela tinha voltado do período de afastamento das redes sociais ela já estava fazendo publi pra desinchar que é um produto muito problemático por si só mas também recentemente ela foi desmascarada fazendo dark post sobre sorteio de iPhone enquanto ela pagava de pessoa da alta costura que vai a semana de moda de alta costura de vários países pelo mundo dark post é um post que só aparece pra algumas pessoas específicas de acordo com as características que o anunciante quer ou seja o sorteio de iPhone primeiro que não aparece no feed da GK segundo que não vai aparecer pra Anna Wintour por exemplo é como se a GK fosse o Robin Hood ao contrário é a pobre querendo roubar de pobre para para rico aí eu me pergunto tá eu não concordo com o que a GK faz mas se eu tô falando sobre ela eu tô gerando mídia pra ela como que eu posso evitar isso a minha sugestão é não compartilhe denuncie teve também o Celebrity Blockout que foi um movimento em massa porque algumas celebridades ou ficaram em silêncio sobre a guerra de Israel em Gaza ou em alguns casos pelo seu suposto apoio à guerra e aí as pessoas principalmente nos Estados Unidos começaram a fazer esse movimento que ao invés de falar sobre essas pessoas elas começaram a deixar de seguir e eu acho isso uma estratégia muito inteligente eu tô falando disso aqui porque eu comecei a elaborar esse assunto que eu sinto que a gente que consome conteúdo na internet e eu também que produzo tava virando uma competição e ainda tá de quem cometia mais absurdos e ao mesmo tempo não respondia sobre esses atos só que tava crescendo um senso de injustiça de impunidade dentro de mim e aí eu fiquei pensando tá mas também porque que nem todo mundo faz esse tipo de marketing pessoal que tem a força invisível que impede as pessoas que é a ética que eu falei no início desse vídeo e aí é justamente que me deixa pensando poxa será que eu deveria ser um pouquinho mais escroto com as pessoas porque tem gente fazendo 3 milhões de reais por mês divulgando o jogo do tigrinho e eu aqui há 6 anos não chego nem perto disso sabe e aí eu vejo também que a sociedade como um todo vai criando umas respostas pra tudo que a gente tá vivendo como por exemplo o hype da clean girl que é aquela menina plena que não se abala com nada é equilibrada faz a sua comidinha com sua roupa de academia 24 horas por dia ela tá lá fechadinha no mundo dela enquanto faz o skin care pleníssima eu acho inclusive que a geração Z já se difere dos millennials porque como eles já nasceram no meio desses milhões de opções disponíveis e num ritmo de consumo de conteúdo muito mais rápido eles preferem que seja o mais raso e que seja de tudo um pouco eles são mais blasé e é uma geração também menos inflamada no sentido de nossa você tá fazendo isso errado temos que corrigir inclusive eu acho que em termos de internet a gente já tá caminhando pra outro momento de menos criadores e mais moderadores barra filtros de conteúdo de consumo e por aí vai tanto que o tiktok é famoso justamente por pessoas comuns terem um grande alcance dando dicas ou falando sobre experiências pessoais é como se cada um quisesse ter seus 15 minutos de fama todos os dias eu vou deixar outra dica aqui que além de procurar ter um senso mais crítico procurando fontes mais confiáveis ou que tenham um respaldo maior do assunto que estão falando eu também tenho que te recomendar uma boa noite de sono um bom descanso lembra que tem o meu cupom da ema de 10% de desconto adicional além do 60% da black wicks ebreno moreru além do link que tá aqui na descrição do vídeo eu também quero que a gente converse mais sobre esse assunto aqui nos comentários aguarde seus pensamentos que você desenvolveu durante esse vídeo muito obrigado pela companhia porque ela é muito importante aqui para o meu trabalho muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném tchau tchau tchau